Vou passar aqui, olha o espaço aqui dessa pracinha, show de bola viu Muito espaço para ali ainda Muita gente vem para o lado de cá também para olhar daqui Mas fica muito longe, a vista não é muito boa não Tem pontos aqui da pracinha que não podem entrar Por exemplo ali, é ali onde está o palco das autoridades Aí o pessoal do exército está todo ali Tem uma multidão aqui E aqui o pessoal aproveita a sombra aqui Vamos caminhando aqui até ali para o outro lado Muita gente desse outro lado aqui, a gente estava lá do outro lado da pracinha Mostrar um pouco aqui dessa parte para vocês E aí 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 Obrigado.